Oi gente, tudo bem com vocês? É 26 de outubro, sábado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha o trovão, será que vem chuva por aí hoje? Olha o vento também. Vamos aproximar esse tempo, gente, deu um relâmpago ali agora, pouco não sei se vocês iram. Será que vem chuva? 26 graus, perdão, hoje é dia 26, 24 graus nesse momento, bem nublado aqui, ó, na saída para Três Lagos, nuvens, bastante nuvens, e olha, eu posso te dizer, parece que vem água por aí em Campo Grande, hein? Aliás, tem previsão nesse momento de pancada de chuva aqui, hein? Então, final de semana com chuva aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E você, se quiser que eu fale a previsão para a sua cidade, para o seu estado, comenta aqui embaixo que nos próximos vídeos eu faço para você é a chuva que vem vindo para Campo Grande. Olha só o vento, relâmpagos alguns, né? Olha lá, e muitas nuvens aí.